A-Oh, Aftertale Sons. Opa, espero não ter te assustado mais cedo. Você parecia desconfortável. O quê? Ah, por favor. Eu já vi coisa muito pior lá em Underfell. Oh, sério? Eu sinto muito. O quê? Não, quer dizer, esse tipo de coisa meio que te torna legal pra caralho por ali. O quê? Tipo, coisas como ser torturado te tornam popular por aí? Na verdade, sim. Oh, como deixa. Oh. Bom falar contigo, até mais. Até mais. Ei, parceiro. Eu não beberia isso. Certeza que tá batizado. Que bom, caralho! Tchau. Tchau.